Nesse país se consegue falar muita coisa e a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar na universidade, o seu jardineiro viu. Era porque os pobres efetivamente cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, eu não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica, mas ela viu que melhorou a vida dela, ela viu que ela foi respeitada e é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. Ele não vai ter emprego verde e amarelo, ele vai ter emprego efetivamente, sabe, com descanso semanal remunerado, com direito a férias. Não é possível que o trabalhador hoje fique trabalhando como se fosse um entregador de comida, sentindo o cheiro da comida, sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão, transformá-lo num pequeno empreendedor, é dar cidadania para ele, é fazer com que ele tenha direito quando a sua moto quebra, quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra. E é isso que nós vamos fazer. Sem dúvida de ser feliz, quero ver chegar o amor.